Mais uma t-shirt da nossa linha Confi. Aqui nós coordenamos o tecido plano na frente, que é o nosso Airflow, já consolidado pelas nossas clientes, o nosso tecido com aspecto de bolhinha, super confortável que não precisa passar. E ainda assim, pra dar mais conforto, nós utilizamos nas costas a nossa malha tricô. Super sofisticada e confortável. E trabalhamos a referência esportiva, com vivos em tons contrastantes, e punho e barra em retilhinha, com filetes de cores que coordenam com os vivos. Então, deu um toque super moderno pra essa blusa confortável. Na descrição dela, vocês podem conferir, opção de calça e de bermuda que faz conjunto com ela. Tchau. 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 Tchau.